todos disputam a sua cota de chorume na greve dos garis do rio ou olhem lá a extrema esquerda metida no lixo quem diria, hein? a extrema esquerda com o nariz enfiado no lixo que se acumula nas ruas do rio a sua maneira está no lugar certo então ficamos assim recolher o lixo e lhe dar a devida destinação é mesmo coisa de direita deixar que se acumule nas praças e passeio público em nome da libertação da classe operária afinal, a classe dos garis é internacional compõe a estratégia planetária da esquerda é evidente, a esta altura, que a greve está sendo manipulada, mais uma vez por uma minoria de extrema esquerda e por oportunistas hoje, no rio, nem o lixo é neutro todos disputam um pouco do chorume Marcelo Freixo, Lindbergh Farias, garotinho cada um de olho na sua estratégia como já ficou evidente o sindicato dos garis havia aceitado o acordo feito com a prefeitura mas aí entraram os militantes profissionais e tudo, literalmente, azedou pior para a população do rio e vai continuar azedando enquanto os repórteres, em momentos em que o poder público está sendo chantageado enfiarem o microfone ou o gravador na cara da autoridade a exemplo do que se fez com o prefeito Eduardo Paes para perguntar sobre o lixo mas não cabe a ele dar uma resposta e, cabe, sim mas cabe à imprensa informar o que está em curso e quem faz o que na guerra do lixo vejam lá quem apareceu para disputar a sua cota de chorume o tal DDH, defesa dos direitos humanos aquela ONG que é comandada por um subordinado de Marcelo Freixo que fala como Marcelo Freixo que pensa como Marcelo Freixo que age como Marcelo Freixo mas que, claro não é ligada a Marcelo Freixo o preferido do liberal Caetano Veloso ele ainda é cantor mais uma vez a população do Rio e isso pode acontecer em qualquer cidade é refém de meia dúzia de lunáticos que tem as contas pagas sabe-se lá por quem se formos investigar a fundo podem crer é dinheiro público que usam a desordem pública a serviço de sua causa quanto à questão em si defendo para garis ou para juízes o de sempre sou contra a greve de servidores ou de prestadores de serviços essenciais se quando, dentro da lei puderem ser demitidos que sejam não tem pena dos garis assim como não tinha dos professores tenho a respeito por aqueles que dependem do trabalho dessa gente garis, professores ou juízes e que não lhes impuseram essa ou aquela atividades por Reinaldo Azevedo e aí Obrigado.